Muito bem, agora a gente já sabe declarar variáveis, sabe que variáveis recebem valores e que esses valores são armazenados na memória e a gente também já sabe que dependendo do tipo do valor, nós teremos que informar também o tipo de dado que a variável vai armazenar. Então, vamos criar aqui duas variáveis para começar a brincar com os operadores aritméticos. Então, vamos criar duas variáveis que vão receber valores inteiros, portanto, eu informo int e dou o nome da minha variável. Aqui, no caso, será a variável a e eu quero outra variável, que será a variável b, porque nós vamos fazer algumas operações aritméticas com elas. Aqui no meu printf, eu quero exibir primeiro o resultado da soma desses dois valores. Então, eu vou escrever aqui soma, vou colocar um especificador de formato percentual D, que a gente já conhece, que vai formatar ou vai reservar o espaço para um valor inteiro, para um número que não tem casas decimais e está tudo certo. E eu vou colocar aqui só um, dois pontos, para separar o texto da soma, do valor que vai ser recebido. E, no segundo argumento, eu quero o resultado da soma de A mais B. Então, eu vou escrever simplesmente isso, A mais B. O mais, o sinal de mais, é o operador aritmético para realizar uma soma. E o que esse conjunto A mais B representa, no contexto das linguagens de programação, é uma expressão. Uma expressão é algo que a gente escreve para representar um valor. Então, uma expressão também tem valor. Aqui, o valor será o valor da soma de A mais B. E é nesse ponto que a gente começa a entender o conceito de operador nas linguagens de programação. Os operadores, geralmente, vão aparecer compondo elementos como esse, que vão representar valores. Então, os operadores vão entrar no contexto da construção de expressões. Mas, falta uma coisa. Afinal de contas, a gente apenas declarou as variáveis A e B, mas não atribuiu nenhum outro valor a essas variáveis. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos atribuir e vamos utilizar um outro operador. Olha só que interessante. A igual, e eu vou dar aqui um valor inicial de 30, por exemplo, e B igual a 15. O operador igual, aqui, ele não é uma afirmação do tipo, eu estou dizendo que A igual a 30. Não, ele entra nessa instrução atribuindo o valor 30 à variável A. Por isso que ele é um operador de atribuição. Então, agora nós estamos prontos para ver o resultado da soma de A mais B. Falta a gente salvar, compilar, compilação terminada com sucesso e executar. E olha lá, soma 45. Até aqui, tudo bem. Vamos ver agora a subtração. Deixa eu duplicar essa linha. Eu vou até incluir aqui a quebra de linha, que eu me esqueci de colocar no começo. E o operador de subtração será o sinal de menos, como era de se esperar. E eu vou trocar o texto, é claro. Então, agora eu quero ver a diferença entre os dois valores. Diferença é o resultado da subtração, a soma está ali em cima, certinho, deu uma alinhada. Vou salvar, compilar e executar. Está lá. A diferença entre 30 e 15 é 15. 30 menos 15 é 15. Muito bem. Tudo tranquilo. E nós vamos duplicar novamente o nosso printf, a nossa chamada função printf, para ver qual é o produto. Eu quero saber qual é o resultado da operação de multiplicação de A por B. Então, eu coloco o operador asterisco. O asterisco é o operador de multiplicação. Salvei, compilei, executei, e está lá. 450. 30 vezes 15, 450. Perfeito. Vamos fazer outra operação, aliás, deixa eu duplicar, que será a que me mostrará o quociente da divisão de A por B. E, para isso, a gente utiliza a barra de fração, porque esse é o operador utilizado para fazer divisões. Salvando, compilando, executando, e está lá o resultado. 30 dividido por 15 é 2. Por último, deixa eu duplicar mais uma vez. Existe um operador aritmético muito interessante também, que faz com que a expressão resulte no resto da divisão de um valor por outro. Então, aqui eu vou escrever resto, e o operador utilizado para isso é o operador de módulo, que é o sinal de percentual. Então, aqui acontece uma divisão de A por B, e o valor da expressão será o resto dessa divisão. Muito bem, vamos salvar, compilar, executar, e aí está. O resto da divisão, de fato, é zero, porque 30 dividido por 15 dá 2 redondinho. Não sobra nada. Maravilha. Mas eu espero que você tenha ficado curioso, porque eu disse que os operadores, eles entram nas linguagens de programação, compondo aquilo que a gente chama de expressões, uma forma de representar valores. E aqui em cima, nós fizemos o uso do operador de atribuição, o sinal de igual, para atribuir o valor 30 à variável A. E isso aqui é um operador. E será que A igual a 30 é uma expressão? Sim, é uma expressão. E nós podemos fazer algo aqui bastante interessante, que é justamente utilizar o fato dos operadores entrarem formando expressões, e expressões terem valores, para atribuir a uma outra variável o resultado ou a expressão de uma atribuição. Então, digamos que eu crie aqui agora uma variável C. E essa variável, ela pode ser inicializada, dizendo que ela tem o valor de A e que o valor de A é igual a 45. Quer dizer, se eu pensar aqui de trás para frente, o valor 45 é aquilo que a gente chamou, nos outros módulos, de um valor literal, de um valor constante. Essa constante representa um valor numérico inteiro. Então, essa seria a representação constante de um valor numérico inteiro. Aí eu tenho aqui a operação de atribuição A igual a 45. Então, neste momento, A recebe o valor 45. A passa a expressar o valor 45. Mas toda essa operação aqui, A igual a 45, também tem o valor 45. E aí, a variável C pode receber também, através da atribuição, o valor de A. Porque se você pensar bem, neste momento, durante esta operação, o valor de A ainda não mudou de 30 para 45. O que esse operador de igual está vendo é outra expressão, A igual a 45. E essa expressão tem um valor. Vamos comprovar isso, fazendo um outro printf. Eu vou apenas utilizar aqui o nosso especificador de formato D, para mostrar para a gente o que foi armazenado na variável C. Salvei, compilei com sucesso e executei. E repara que o valor de C é 45. Tá legal, mas você não acha que foi muito fácil, que deu tudo muito certo? Na verdade, eu escolhi dois valores que, no caso da divisão, não vão, inclusive, mostrar resto nenhum. A gente viu que o módulo é zero. Ou seja, eu tenho uma divisão aqui perfeita de 30 por 15. Mas, e se essa divisão resultasse em um valor fracionário? O que aconteceria? E é isso que a gente vai ver. Deixa eu apagar aqui essa experiência que nós fizemos. Acho que ficou bastante claro agora que o operador de atribuição também forma expressões. E vamos alterar aqui o valor de A ou o valor de B. Eu vou colocar 30 dividido por 13, por exemplo. Eu vou salvar. Vou compilar. Tudo bem. E vou executar. Vamos observar aqui o quociente e o resto. A minha divisão agora deu 2 e o resto 4. Na verdade, eu esperaria aqui um valor fracionário. Mas, na nossa função printf, eu utilizei o especificador de formato percentuald, que é utilizado para valores inteiros. Então, eu não tenho como ver isso. A divisão em si, ela não apresentou nenhum erro, nenhum erro de compilação. O que aconteceu nesse caso, é que toda a parte fracionária da divisão, aqui no quociente, foi truncada. Ou seja, independente do que aconteceu depois do ponto decimal, tudo isso foi descartado. Eu fiquei apenas com a parte inteira desse resultado. Então, eu até posso fazer uma conta. 2 vezes 13, eu tenho 26. Se eu somar com o resto, eu tenho 30. Está tudo certo. Mas eu quero ver o valor fracionário aqui no quociente. Bom, para isso, a gente primeiro não vai poder utilizar esse especificador de formato. Para números que têm um ponto flutuante, o que a gente utiliza é o especificador de formato F, de float, de flutuante. Justamente para números que têm casas decimais, que têm um ponto seguido de casas decimais. Bom, tudo bem, a lógica da formatação aqui do que será exibido pelo printf está perfeita. Mas eu vou salvar, deixa eu fechar aqui primeiro, eu vou salvar e vou tentar compilar. E aí a gente já tem um aviso aqui embaixo. Repara primeiro que a compilação em si foi terminada com sucesso. Mas ele está reclamando que essa divisão aqui, a dividido por b, ela é feita utilizando valores que são do tipo inteiro. São números inteiros. Já o formatador está esperando um valor que ele representa aqui como double. Porque o tipo float e o tipo double são essencialmente a mesma coisa, só que um ocupa mais espaço na memória do que o outro. E isso gerou um aviso na compilação. Vamos tentar executar mesmo assim para ver o que acontece. Então, executando. Olha lá, não deu muito certo. Tenho aqui 0.000000. Não era o que eu queria. Então, a gente já sabe que para essa operação acontecer e a gente ter um resultado com casas decimais, os termos aqui da operação não podem ser valores inteiros. A gente precisa transformar de alguma forma esses valores em valores do tipo flutuante. Mas eu não quero declarar aqui uma outra variável, uma variável do tipo float e utilizar na divisão. Eu quero utilizar apenas o a e o b que foram declarados como inteiros. O que a gente pode fazer é utilizar o recurso, o mecanismo do typecasting. Typecasting, traduzindo quase que literalmente, seria modelagem de tipo. Basicamente, o que eu faço com o typecasting é mudar o tipo do valor resultante de uma expressão. E aí eu posso escrever aqui float. Nesse caso, essa expressão, mesmo que os termos dela sejam valores inteiros, ela será vista, o resultado, o valor que ela vai expressar no final, após a execução da operação, será visto como um valor do tipo float. Eu vou salvar, vou compilar, olha ali, compilação terminada com sucesso e agora eu vou executar. Agora eu tenho o que eu esperava. Eu tenho a parte inteira, que é o número 2, o ponto e a parte fracionária aqui, até 6 casas, porque eu defini que é float. Mas isso é um assunto para outro módulo. O que eu vou aproveitar aqui, já que a gente está falando disso, é para ver outras formas de especificar formatos. Então, digamos que eu queira que todos esses valores ocupem aqui no meu terminal o espaço de 5 colunas, 5 caracteres, e que os resultados sejam apresentados, alinhados à direita. E também, eu quero que esse quociente me dê no máximo 2 casas decimais. Vamos ver como é que a gente faz isso com os especificadores de formatos para a gente poder fechar esse módulo. Bom, para começar, nós podemos especificar que nós queremos 5 colunas na exibição desses dados, colocando antes da letra D, nesse primeiro caso aqui, o número 5. Isso fará com que o resultado seja apresentado em 5 colunas. E, além disso, o valor será mostrado no terminal alinhado à direita dessas 5 colunas. Vamos ver só o primeiro caso. Aliás, vamos ver os 3 primeiros casos, que são números inteiros, para você ter uma noção do que eu estou dizendo. Então, aqui, vou compilar novamente, vou executar. E veja que, agora, esses 3 primeiros valores estão alinhados à direita. E eu tenho aqui um espaço mais de 2 colunas, 2 caracteres, que seria a diferença do 5 para os 3 caracteres do 390. Bom, muito bem. Vamos fechar esse terminal. E vamos ver o que acontece com o float aqui, com o nosso valor, que é do tipo float. Vou colocar 5 também. E também vou aproveitar e colocar 5 no nosso módulo, no resto. Salvei, compilei e executei. E olha que está todo mundo alinhadinho ali, menos o quociente, é claro. Porque, apesar de eu ter especificado que eu quero o resultado em 5 colunas, esse valor passa de 5 caracteres. Então, a gente precisa dar uma mexida nisso. Eu vou fechar esse terminal. E no caso de pontos flutuantes, a gente pode especificar quantas casas decimais a gente quer que sejam exibidas. Eu vou colocar aqui apenas duas, como eu havia falado. Vou salvar, compilar e executar. E agora está tudo lindo, maravilhoso. Todo mundo alinhadinho à direita e ocupando um máximo de 5 caracteres, 5 colunas no meu terminal. Está certo? Se eu quiser mudar isso, deixa eu fechar primeiro aqui o terminal. Porque se eu quiser mudar isso para 4, porque nós não temos resultados tão grandes assim. Olha, mudei para 4, salvei, compilei e executei. Olha, ficou tudo bonitinho dentro aqui da estética da apresentação, da saída do nosso programa. Então, com isso a gente fecha esse terceiro módulo. E aí E aí Obrigado.